O que fazer quando sua namorada está no Top Fashion Bazaar e você prefere não ficar nas almofadinhas como todos os caras ficam olhando para o céu, olhando para o chão, olhando para a carteira, tristes, desolados né? O que eu faço? Eu venho para o estacionamento, aqui está um ventinho gostoso, pego meu PSP e bato o Street Fighter Alpha 3, é claro! Bora porra! Vamos alinhar essa parada, está alinhada essa aminhada? Talvez sim, talvez não, vamos lá! Vamos embora Zang! Agora a porra ficou séria! Está alinhada essa aminhada? Será? Puta que parada! Não sei! E um? Você está maluco? Um maluco veio lá do Street Fighter 3 querendo me bater? Você está maluco, mas pode ver os dois! Vem o Yang também! Vem o Yang também! Vem embora! Vem cá Neneng! 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 Olha lá Vem cá Filãozinho pra terminar, né? O cara realmente tá achando que tem cacife pra me enfrentar Eu? O ciclone vermelho, porra Vamos lá Esse controle aqui é muito bom do PSP Mas, claro, não é um controle arcade pra dar 360, né? Então me perdoem caso eu vacile aqui algumas vezes Vem cá, né, hein? Esse aqui tá merecendo um nível 3 Tá me disputando muita porrada comigo Ah, pulou! Que viado, maluco Ah, não Isso não vai ficar assim não, maluco Vem cá Vamos dar umas viajadas por aí Sai daqui, pernilongo, maldito Nossa Vem cá Vem cá Vem neném Porra, sufoco, maluco Porra, logo na primeira luta Quem que vai ser o próximo dessa porra? Quem? O Gal? Pode vir E a Masaki? Se foda, maluco Pode vir quem for A Kuma? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Buddy? Puta que parra O cara mais tosco que tem Se eu tivesse Hadouk aqui, é só mandar Hadouk Como eu não tenho Vou ter que fazer coisas mais dolorosas com ele Soco na cara Soco no saco Soco no estômago Vem cá, neném O que que aconteceu com a inteligência artificial desse cara? Vem cá, neném Vem cá, garoto Puta merda Não sei se está alinhada essa porra Deve estar tudo desalinhado Mas que se fosse Acho que aqui que é o lugar certo Sai daqui, pernilongo, maldito Vamos lá Nível 3 agora, hein Caralho Vem, neném Final atomic bosta Vem cá, garoto Esses caras não sabem com quem estão lidando, não Realmente não sabem Vem cá o próximo agora Tem que correr que está acabando a bateria do celular Charlie Porra Agora bateu um frio na barriga, hein Esse tem moral Mas não o suficiente Caralho Vem cá Vem cá, garoto Sai, pernilongo, maldito Puta Puta Que pariu Vem, vem neném Sonic boom caralho Vem cá Vem cá Vamos lá, garoto Ah, não Abusei da distância também Caralho Que isso, Charlin Que isso Caralho Me arregaçou Não É isso aí Desafio Agora Eu vou derregaçar Meu filho Vem cá, neném Vem 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 cá É disso que eu estou falando Rapaz Você pode ter um avião Com os mísseis apontados para mim Como é que se foda Eu regaço a sua cara Eu sou o ciclone vermelho Rapaz Vamos lá Quem que é o próximo Pode vir Ah, quem é Quem que é Quem que é Gain Puta Mas eu sou assim Eu bato em idoso também Criança Mulher Estou nem aí Vai 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 Tô sentindo que esse velho vai dar trabalho Ih Vai porra nenhuma Já está tomando os golpes Tudo fácil Vem cá, neném Ô, caralho Toma um tapão na bundinha Idosa Acho que bateu na fralda geriátrica Será que está alinhada essa merda? Ô, caralho Vem cá, neném Mais um agora Caralho Vem cá Vem cá Já resolveu bater, cara Não Vem cá Vem cá Vem cá